The Walking Dead A New Frontier Este jogo se adapta a suas escolhas, a história moldada pelo seu estilo de jogo E bom galera, estamos aqui com um novo recém-lançamento The Walking Dead A New Frontier Continuando toda a nossa história de The Walking Dead, diferente das séries Mas vamos lá, ei Tá na hora, vem cá Beleza, eu vou começar a arrumar as coisas Agora, Javi, tem que andar logo Olha, eu não quero passar de mão, valeu, só tô Você não apareceu quando o papai adoeceu, beleza, eu entendo Mas você tinha que estar aqui quando ele morreu Eu sei, tá bom, eu só já tô indo O que tá acontecendo gente, é antes do apocalipse isso? Eu não tô entendendo mais nada Beleza Vocês sabem quem... David, ei David Vocês sabem quem eu quero ver Com quem eu tô com saudade Ei, David Deixa eu ficar no meu carro O trânsito estava parado por quilômetros Ele tá morto Eita Uma vez Não faz isso Nossa, já toma aquele Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Eles tão aqui há dias E onde você estava? Tô lá em volta dele As pessoas que amam ele a sua volta E ele com medo Nossa Cadê o Javier? Cadê o meu garoto? Um bom filho E ele não consegue me ver Ele não me vê porque ele tá procurando você Nossa Você não acha que há milhares de lugares que gostaríamos de ser? Ele era meu pai também Tudo bem? Eu quero dizer, você não... Você não é o único que lidar com isso E que maravilha de filho você virou Nossa O que vocês estão brigando? Eu posso ouvir você de dentro O que está acontecendo? Cês estamos brincando Não se preocupe, Gabe Nós estamos correndo por aqui Só uma brincadeira entre os irmãos, sabe? Sim O seu pai não sabe como tomar tudo de verdade Vá para dentro, meu filho Vamos lá em um minuto Vá para dentro Está tudo bem Dentro Eu devo chamar alguém Pega o corpo Sim Quero que saiba da história Telltale apresenta Eu ainda não tenho entendido nada, gente Eu quero... Eu quero saber onde está Clementine Não, alguém disse que está sem sinal Tipo, eu... 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 Eu estou entendendo que isso daí É o começo do apocalipse Pelo jeito O pai do Javi Morreu E eu acredito que ele Vai virar um... Um dos primeiros zumbis O carro do avô estava vazio O carro do avô estava vazio Eu acho que ele vai virar o zumbi Dentro dessa casa Não precisa mais encher o copo dele O avô está dormindo Eu falei? Ele está acordado? Ele está... Ele virou zumbizinho A New Frontier Cadê a Clementine? Eu quero a Clementine Meu, não, não Ele vai pegar a menininha Ele vai pegar a menininha Como isso é possível? Como isso é possível? Ai Ai Jason Latino É o primeiro... Eles não sabiam que era zumbi O que você está fazendo? Ele está louco Ele atacou, Hector Solamente está confundido O que você está confuso? Vai morder Vai morder ela Vai morder ela Mordeu a cara dela Mordeu a cara dela Mordeu a cara dela Foi o melhor a ser feito O melhor a ser feito Nós precisamos ir Nós precisamos ir Nós precisamos ir para o hospital Vamos, deixa eu olhar Deixa eu olhar Gabriela, onde é a sua irmã? Cadê a menina? Verdade, cadê a menina? Quais? Onde é que são as quais? Pegue o carro da dadinha As quais estão na dash Eu quero a Clementine Mãe Pegue os filhos Começam no hospital Não pegue a outra estrada Está bloqueada Não pegue a outra estrada Está bloqueada É, porque esse deve ser Tipo o começo do surto Tipo o momento que fez o plau Onde está a Mari? Eu não sei Onde está a Mari? Mariana Mariana, nós temos que ir Gaga está morto Vamos, amor Nós temos que ir Não, não, não Vamos, vamos, vamos Não, não Não, não Não, não Por que ela não quer ir? É o hospital general Eu sei o caminho Salvamos Putz, ele foi mordido também Putz Está azul Que doido, azul Mas o bom é que assim Eles ainda não sabem Que aquele cara ali Vai virar do mal Que aquele cara Vai atacar todo mundo Mas eu quero saber Eu quero Sabe Clementine Eu quero a Clementine Gente Eu quero ela Eu quero a Clementine Eita, eita Isso deve ser Eu acho que bem no futuro De atual Ae, falei que era no futuro Clementine, Clementine, Clementine Não, eu quero Clementine Que é o campamento Ah, é eles Nunca vi tantos Eu não acho que eu já vi tantos É definitivamente crescendo Não, não é um bom sinal Não, não é um bom sinal Tá, um foguinho Agora eu lembrei quem é ele Esqueci minha garrafa d'água Ela acabou de chegar nali Em quatro horas vamos Melhor continuarmos andando Enquanto as crianças estão dormindo Exatamente Ah não, esse daí é outro grupo Eu pensei que era aquele grupo Da Clementine Porque tem um cara parecido com ele E eles ainda estão com o mesmo furgão Olha só Isso que é uma preservação Comidas, panelas E as crianças Como que estão as crianças Acho que o Ben está indo um pouco mais rápido Pensei que estavam para o sudoeste Mas não tenho certeza Caraca Há tempo na estrada E claro que cansa Mas Ah, não deu Tá indo muito rápido Vamos acabar pegando É você que anda com o caderninho Vamos continuar Sim, até agora funcionou Desde que a gente Fica abastecido está bom Sim, o importante é É continuar O furgão não é tão ruim Vamos dar um jeito Ainda não é tão ruim Ei Eu vou pular uma fuma Eu não acredito que você encontrou uma fuma Você está brincando? As pessoas provavelmente cresceram isso Antes de perceberam que precisavam comida Eu acho que você deveria fumar agora É, eu não acho A Ariana tem os headphones E o Gabe está droolando Eu acho que estamos no clear Eu não acho uma boa Fuma agora Pra não chamar atenção E tudo mais Você quer algo? Não, obrigado Não, obrigado Um de nós deve ser Sober É, é bom É bom ficar É melhor um ficar bom Assim Ah, essa era a esposa do David Saquei Eu pensei que essa Era a namorada do cara Porque eu não lembro muito bem Do último The Walking Dead Então eu não sei se eles eram participantes Eu esqueço Também faz muito tempo Que teve o último The Walking Dead Eu esperava que estar com os filhos Me mudasse, você sabe? Eu vou ficar quieto Vou ficar quieto Eu costumava falar de mal E me lembro de todos aqueles madres Que continuavam de terem Muitos filhos Que eles eram o mais difícil No mundo Ela está bêbola Por isso que ela está plantando Ele está me sentindo De pensar que eles tinham um ponto Ah, ah, ah As mudanças do mundo As mudanças do mundo são... Ah, não sei Alguns dias eu só penso Ativem de lado da rua Sim Não Eu estou brincando Jesus Jesus, obviamente. O Gabe tem sido... emocionante, Maylee. Eu tenho certeza que ele tem que ter um problema. Emocionante? Afonso. Isso é lindo. Olha, eu amo esses filhos. Mas eu poderia fazer sem o Gabe me lembrar de que eu não era a mãe quando ele estava pôs. Ei, eu não sei. Ele é um adolescente, por verdade. Olha, eu falei dos hormônios? Eu não posso falar muito, não. Quando a gente começa a ficar de bem, o mundo fica bem mais sóbrio. Sombrio. Parece que a vida está comparando com o cabelo de sofrimento. E aí, gente? Cadê? Eu quero a Clementine. Beleza, vamos lá. Meu, eu quero muito... Eu quero muito controlar... E eu quero muito ver a Clementine. E, galera, se vocês quiserem que eu continue essa série, não esqueçam de deixar o like aí. E aquele comentáriozinho bacana falando, ah, Fê, você esqueceu tal coisa. Tinha que ter feito tal coisa. Sempre é bom, sempre é bom. Uma sugestão. Uma crítica construtiva. Vamos lá. Só não atropelar o... Já vi? Tá bom. Tá. Tem bastante coisa. Ahn... Você quer um tempo sozinho, Mari? Eu estou orando que eu encontre uma barra de canto. Ok. O que realmente precisamos? Ah, uma barra de canto? Você precisa, Mariana. Não... Tudo, basicamente. Tudo. É, o que... Se for útil, pega, meu. É, o que... O que for útil, pega, meu. Bem... Vamos começar com algum gás, e vamos lá. Vocês estão no apocalipse. O que tiver aí, é lucro. Tá, zumbizão, zumbizão. E... Beleza, e... Ei, onde você vai? Ok, isso é legal. Tenha divertido. Jesus... Nunca termina com ele. Eu odeio quando eles lutam assim. Eu realmente odeio. É tipo... Tudo que o Gabe quer fazer é discutir. Não importa o que é que é. Eu sei, é o que as famílias fazem. É, eles brigam, fazem as pazes, depois brigam de novo. É coisa de família, gente. Tem que... Tem que deixar eles lá. Pelo menos você tem seus headphones. É, mas... As baterias foram mortas por algumas semanas. Ah, a pilha acabou. Ah... É mais fácil ficar fora de tudo, não é? Bem, quando você colocou assim... Eu gostaria que eu tivesse também. Você pode comprar minha, se você quiser. Eu poderia apenas fazer isso. Seria legal encontrar um dinheirinho. Em um jardim. Você nunca sabe. Nesses últimos quatro anos, as pessoas estão procurando todo tipo de coisa... É, realmente. Ah, e Mari, se há algum problema... Você pode encontrar um desses carros. Sim? Coloque-se dentro e não saiba. Mesmo quando estiver quieto. E espere o tempo que você possa. Ok. Se tiver algum problema, se tranca no carro e espera. Só se... Só se... Não tiver um zumbi dentro do carro. Aí você não pode se trancar. Porque aí é meio perigoso, sabe? Nossa, curti, curti, curti. Tá? Bom, a gente vai ter que dar uma olhada em tudo. Ah, que legal. Eles mudaram um pouco... O estilo. Olha o ruim. Não serve pra nós. Tá. Tem um negócio aqui... Colchão. Cutucar. Vamos cutucar o colchão. Ok. Agora eu estou desculpa que eu fiz isso. Tá. Devia ter alguém lá. Tá. Beleza. Deixa ela lá. Vamos dar uma geral aqui no ferro velho. Tente tudo. Extrair. Vamos extrair. Onde? Olha o zumbizão. Olha o zumbizão. Olha o zumbizão aí embaixo. Plow. Ah, é. Adoro. Adoro. Adoro The Walking Dead. É muito bom. Beleza. Tinha alguma coisa no zumbi. Tá. Vamos extrair. Vamos continuar a extrair. Legal essa bombinha aí. Pra... Pra extrair. E... E... Beleza. Extraímos a gasolina. Ah... Não muito. Mas um pouco de ajuda. De... Como eu sempre digo. De migalha em migalha. A galinha chupapa. Ficou muita gasolina aí. Poderia ser útil se ficasse por muito tempo. Acetileno. É... Eu ia falar. Pra que que serve acetileno? Tipo... O que? Tá. Vamos... Vamos olhar primeiro. Ah, o garotinho tá ali. Eu não sei se é melhor a gente conversar... Se é bom a gente conversar com o garotinho. Não sei se é bom. Porque, né? Nunca se sabe. Vai que ele tá bravo. Vai que ele tá pistola. Vamos... Vamos puxar aqui a gasolina. Só puxa. Só puxa a gasolina. Quanto que tá? Quanto que tá? Quanto que nada. Quanto que nada. Precisamos encontrar mais. Precisamos achar mais. Hum... Será que a gente fala com ele? Vamos dar uma faladinha com ele. Só pra ver o que tá pegando. É, o que que tá acontecendo, parceiro? Estou em um mau humor, ok? Estou de mau humor, tá? Eu queria que passe, mas... Você não. Eu só queria que não estivesse sempre na rua. Eu gosto de pensar com outras pessoas. Apenas... Estamos em um carro tão maluco. A gente não tinha trabalhado há anos. E ainda... Com a última feita. É, mas... É, mas... É mais seguro continuar na estrada. Do que... Eu não sei. Talvez você me deixe alone. Ok. Mas se você quiser falar mais tarde, eu... Tudo bem. Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer conversar, não. Eu falei que às vezes nem era bom eu ter chamado ele. Mas pelo menos não apareceu nada de ele e vai se lembrar disso. Pelo menos. Bom, vamos lá. Vamos extrair o... A gasolina. Esses caminhos tem bastante gasolina, normalmente. É bom pra dar uma pegada aqui. Aí, falei? Ele... Ele achou até um negócio de bingo lá. Na gasolina. Bom, vamos dar uma geral. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. É só pra olhar. Recipiente. Destroços. Pensei que dava pra abrir aqui. De tanque de combustível. É, vira e mexe quando tem pra olhar. Nunca tem uma interação depois. Mas, né? Nunca se sabe. Carros empilhados. Vamos subir aqui. E vamos ver se a gente acha alguma coisa. Parece que tem mais coisa lá em cima. É, não o suficiente. É, não o suficiente. Ei, Gabe. Vamos dar uma olhada ali em cima. Vamos dar uma olhada ali em cima. Gabe, fique perto do Javi. Entendeu? Ok. Olhe. Olha. Tem uma que nunca pegou em pedaço. Tá bonito. Bom, o que foi? É? Sexta. Trabalho. Mas pode ter que ganhar gasolina no tanque Pô, dependendo disso Poderia até trocar, né? Assim, tudo bem que é de médico, mas Tá trancado, é, vai ter que abrir pela... Ah, eu pensei que ele ia abrir pelo... Pelo... pela frente É, mas eu acho que essa tampa de gasolina não abriu assim, não Vai aparecer algum zumbi, eu tenho certeza, absoluta Tenho certeza Olha só, quanta gasolina Isso vai levar um tempinho Tá, eu pensei que apareceu algum... Que que eu falei? Eu ia falar, eu pensei que apareceu algum zumbi, que que eu falei? Zumbi presidiário Que Beleza Parece que veio dali É, também não tem como ele vir do céu, né, gente? E tem mais barulho Barulho quer dizer ou pessoas, ou zumbis, ou animais Provavelmente é zumbi Opa Opa, mas vamos, né, dar uma olhada em volta Tem um carrinho aqui Saqueado há muito tempo Tá, se o carro foi saqueado, né, eu acho meio estranho ter alguém aqui Ter coisa ali dentro Clique o botão direito para voltar Olhar Ó, tem um vidrinho ali, vamos dar uma olhada pelo vidrinho Poderia ser capaz de entrar pelo alçapão Não dá pra entrar pelo alçapão Ah, não dá pra, não dá Tá trancado, então Clique É porque normalmente Clica o botão direito para voltar Pronto É, porque às vezes ele vai conseguir entrar por baixo Por baixo, possivelmente, é por aqui Tá, boa Tá, boazinha aqui Isso Agora entra lá, meu amigo Só não tem nenhum zumbi Tá, beleza Tá de boa Tá suave Entrou Vamos Vamos, amigão Abriu Tem um negócio ali no chão Uma barrinha azul Tem alguém ali? Gabe Vem ver isso Acho que é só, acho que é só tipo um Ah não, é um saco de dormir Eu pensei que tinha alguém dormindo Lugar meio sujo Antes não tem muertos É uma coquinha? Tem uma coca? Cuidado É, tem que tomar cuidado com esses lugares Porque foi habitado Então por que não está mais habitado? Tem que pensar nisso É um bom pensamento Parece bem confortável E bem nojento Realmente Tem uma coisa aí Um sanguinho Tem um iogurte Aê Que susto Eu pensei que era Sei lá, outro sobrevivente Pudim Pudim Parece aconchegante Não parece segura É só pegar as coisas e ir embora É só pegar as coisas e ir embora Pudim Ai meu Deus Você sabe que não é um problema Vamos lá, você sabe que não é um grande problema Nós temos armas Nós podemos proteger Nós temos armas Eu acho que é o que nós chegamos para E sair daqui Vamos lá Uma noite de maldita Em nosso maldita de maldita Hooray Vamos lá Vamos ao menos pegar a comida Sim gente Imagina se vocês acordam e já tem um monte de zumbi aí Melhor sobreviver do que né Ou eu prefiro não dormir e sobreviver do que dormir E acordar e ter zumbi Comendo minha perna Obrigado por isso Valeu por isso Fica no meu lado e tal Como a sensação de ser o vilão assim Deve ter uma nova sensação para você Estamos juntos nessa Oh meu Deus, dormindo no van de novo? O que eu diria é que você definitivamente me mandou uma Sim, bem, você me mandou uma dozinha Então, eu vou só pôr a sua taba Ei Kate, você pode nos ajudar com isso? Ei, espera, mas você... Dessa forma você pode se torcer por ser o vilão Obrigado Pegue um pouco de zumbi Eu vou te ajudar com ele Vamos lá, vamos lá O problema é se a gente tiver uma barrinha de doce Olha aí O que você acha que você está fazendo com o nosso gás? Eita preula Eita preula Eita preula Eita preula Eles vão voltar Eles vão ir escutando mais Mas eles vão voltar Eles não vão estar tão felizes se veem você me tendo um peço Eita, frio lá Eu sabia que ia dar ruim Será que eles estão escondidos? Se você for emboscado pelo sobral pessoal, isso vai fazer meu dia Eles provavelmente já estão escondidos Bem devagar Eu falei? Provavelmente eles já sumiram O nariz está coçando O que ele vai fazer? Está a esconder pelo menos Parece que você e seus amigos tínhamos um tempo real Fizeram um banquete Você não pode apenas pegar o que você gosta Não peguei muita coisa Olha, nós não pegamos nenhum Realmente, alguém deve estar aqui antes de nós Olha, eu entendo, ok? Ok, você está com fome Quem está com fome? Quem está com fome? No final do seu próprio pote de ouro Não tem nada com ele Eu não tenho nada com ele Eu não tenho nada com ele Será que vai ser como a última vez que algum diabo nos derrubou Deixe um olhar para esse diabo Eu vou pegar umas algemas Ok? É só relaxar, ok? Não tem necessidade de fazer isso muito difícil Podemos resolver isso É claro que o seu amigo não está pensando direto Então, vamos falar Ok? Você e eu, nós podemos pegar isso Soltado Agora é o seu nome Ele pode decidir Mas, cara Isso não tem que ir O que foi aquele som? O que você tem escondido aí embaixo, garoto? O que você tem escondido aí embaixo, garoto? O que você tem escondido aí embaixo, garoto? Putz, quem, quem que for tossir? Bate na... Se você quiser algo, você melhor expirá-lo Você não quer me encontrar uma ajuda por mim mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou pegar o pé de cabra Plou Plou Xablau 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 Na minha família, onde eles estão? O que você fez com a minha família? Por favor, cara! Faça nos dois um favor e pretendem que você ainda está dormindo. Eu não vou começar a falar se eu fosse você. Você é sorte de fazer coisas de um certo jeito. Eu já estou tentado colocar uma bolha no seu cérebro para o que você fez com Lonnie lá. Se começarmos a falar, eu vou ficar frio. O que aconteceu com ele foi um acidente. Sim, certo. Se continuarmos falando, nós poderíamos nos encontrar em um acidente similar. Entendem o que eu estou dizendo? Por favor, você tem que acreditar-me. Nós só... Não há outra palavra, ou se Deus me ajuda, eu vou colocar você para dormir mesmo. Nós ainda temos uma sala antes de nós, e eu não estou a ouvir. O que diabos? Opa! Oh, que caminhãozão da hora! Nossa, mete a porrada nesse cara! Mete a porrada nesse cara! Aproveita! Vai embora! Foge! Foge! Dá um tiro na cabeça dele! Ei! Ai meu Deus, eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar. Eu vou atirar, eu vou atirar. Esses caras não são do bem, gente. Ah... F***. É... Ok. Isso é bom. Apenas continue procurando. Apenas continue procurando. Por favor... Eu só... Eu preciso de ajuda. Quem é essa mulher? Não é o que parece para mim. Meu Deus! É ela! É ela! É ela! É ela! Agora, não faça algo estúpido. Porque eu vou atirar muito mais rápido do que você fez. É ela! É ela! É ela! É uma criança! Clementine! Espera! Você fez isso? Com a árvore? Eu estava tentando parar o carro. Caraca! Foi ela que fez! Oh, louco! Você quase me desmagou. No processo. O árvore caiu mais lento do que eu pensava. Coloque suas mãos e feche seus olhos. Olha, eu sou a víctima aqui. Nós somos víctimas. Ah, então é ok para você me roubar? Isso é pagamento por salvar você. Isso é para minha irmã. Ela ama chocolate mais do que qualquer coisa. Eu prometi para ela. Por favor. Keep your eyes closed and count to 100 before you go. Espera, só... Minha família. Eu preciso voltar a elas. Nós fomos atacados e eu não... Eu só preciso saber onde eu estou. Nós estávamos passando o 522, e é quando nós encontramos o jardim. Eles ainda estão lá. Eu preciso voltar a elas. Eu sei onde isso é. Você disse que estava conduzindo? Na nossa van, sim. Eu vou levar você para o jardim. Se você me deixar deixar sua van. Eu vou levar você lá em um pedaço, então eu vou levar. Essa van é a nossa casa. É tudo que nós temos. Isso parece que não. Como se você me daria direções como uma pessoa normal? Como se eu me derrubar e pegar a van de qualquer forma? Esse é um negócio melhor para você. Vamos lá. Isso é realmente necessário? Eu não conheço você. Eu não confio em você. E eu não estou tomando chances. Então eu diria que você nos preocupa se você estiver ligado. Mas eu entendo. Você está cuidando. Sim. O nome é Javier, por exemplo. As pessoas me chamam Javi. Clementine. Obrigado por não me matar, Clementine. Não me agradeça ainda. Para parar o caminhão. E ela ia render a gente. Só não sei como que ela ia render duas pessoas. Caraca, ela está muito badass com essa doce. Oh, louco. Ela está muito badass, gente. Ela está muito badass. Ah, eu queria ter tirado um print dela, não deu. Você não quer falar? Tudo bem. Mas como é que você me dê a arma de volta, para que eu possa me defender? Por tudo que eu sabia, você iria virar e usar ela em mim. Mas eu não vou atirar em você. Você tirou o outro cara. Bem, você não me tirou e me colocou em um carro. Será que a gente está muito longe? Muitos. A dor se acima com nós. Putz, é aquele bando lá. Onde será que eles estão? Onde eles estão, nossa família? O que você chama? Walkers. O que você chama aqueles que se acima? Eles são todos walkers, ok? Olha, eu só... Eu não estou acostumada a estar perto de outras pessoas. Sim, a Clementine é a que ficava sozinha. Ah, ela não sempre foi meu sozinha. Por um tempo, de qualquer forma. Desculpa, acertado. Eu não estava desculpando. Então, quem está no ferro velho? Os filhos dos meus irmãos. E a sua filha. É impressionante. Estou sobreviver por tanto tempo. Não sei como você fez isso. Apenas... mantendo todos juntos assim. Gabe e Mariana são filhos difíceis. Eles aprenderam como sobreviver em sua própria. Você parece que sabe uma coisa ou duas sobre isso. Sim. E como você? Você deve ter sido muito jovem quando essa coisa começou. Eu estava. Mas algumas pessoas olham para mim também. O que aconteceu com eles? A mesma coisa que acontece com todos. Tem alguns Walkers na frente. Nossa! Nós não podemos ficar aqui. Há uma cidade lá atrás. Nós podemos ficar lá até que o Herd passe. Ou seja, nós somos Walkers na comida. Ok. O que você quer dizer. Obrigada. Obrigada. Não faça me desesperar isso. Vamos lá! Vamos. Vamos Clementine. Ai que demais gente. Eu estou muito animado para isso. Acabou? Mas gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou. Deixe o seu like. Se vocês querem que eu continue com essa série do The Walking Dead. Deixe aí nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos chegar até a cidade, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!